e fazia muito tempo que eu tava com vontade de gravar esse vídeo mas eu não sabia exatamente por onde começar na verdade ainda não sei exatamente que que vai sair daqui que é muita coisa para gente colocar em dia mas eu queria começar dizendo que eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo aqui para o YouTube que foi onde tudo começou então gratidão por estarem comigo aqui me assistindo gratidão por estarem aqui comigo compartilhando desse momento da minha vida a minha história que sempre foi a da partilha nunca foi a de adotar nenhum tom professoral nem adotar nenhum lugar de alguém que sabe mais do que qualquer outra pessoa sobre essa grande jornada humana sobre a nossa experiência de vida eu acho que tá na hora de voltar para esse tom de partilha e é isso que eu quero que esse vídeo seja eu não sei exatamente agora quantos meses que eu tô sem gravar vídeos aqui para o YouTube existe um porquê de eu ter me distanciado por mais que eu continue super ativa lá no Instagram e no Facebook sigam por lá se vocês não acompanham essas redes eu tô vivendo um momento de grande renascimento na minha vida e eu quero dizer que esse é um primeiro passo na direção de retomar essas coisas das quais tanta gente sente falta também tô ensaiando uma volta lá para o canal de podcast uma segunda temporada do conversas do despertar e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar um pouco de todos esses últimos meses eu acho que eu posso dizer último ano muita coisa mudou na minha vida desde o último vídeo que eu coloquei mas as minhas mudanças elas vinham acontecendo há muito mais tempo então eu acho que esse vídeo ele vai ser um vídeo em que eu vou compartilhar coisas da minha vida que talvez eu nunca tenha compartilhado da forma como vou compartilhar não posso prometer como vai ser a minha regularidade de colocar novos conteúdos aqui no canal acho que é legal começar compartilhando algo que talvez o pessoal que me segue mais aqui pelo YouTube não saiba agora faz oito meses que eu estou em tratamento para transtorno de ansiedade generalizado associado a uma depressão depressão puerperal depressão pós-parto eu estou há oito meses tomando medicação estou há oito meses na verdade muito mais que oito meses fazendo terapia quando o dante chegou ele chegou trazendo também grandes transformações para minha vida além de ser um segundo puerpério além de ser um segundo filho eu também tive um problema de saúde bastante sério no na primeira semana de pós-parto do dante eu na consulta com a minha obstetra para medir a minha pressão e eu estava com a pressão alta eu nunca tive a pressão alta minha pressão sempre foi 10 por 6 e de repente eu estava com 19 por 10 não fui internada por muito pouco e segui então tratando essa pressão alta né que é uma pré-eclâmpsia puerperal então isso foi algo que mexeu muito comigo isso além de uma amamentação muito difícil foi muito mais difícil do que a amamentação do gael e um momento em que eu eu percebi que eu estava me permitindo finalmente chorar e sentir o luto pela morte da gi e enfim nos deixou em setembro de 2018 o dante nasceu em novembro de 2018 dois meses depois e depois eu fui descobrir que existe uma relação muito grande entre é lutos experimentados durante a gestação e a depressão pós-parto então eu sinto que esse momento de chegada do dante além de todas as questões que envolvem a chegada de um novo filho eu ainda tive essas questões de saúde e também é esse luto atrasado pela morte da gi e eu comecei a me sentir muito mal eu comecei a ter constantemente o coração acelerado eu comecei a perceber que o meu sono tinha perdido qualidade como algo que já é uma constante na minha vida infelizmente ao longo dos anos ao longo desde a minha infância na verdade todas as vezes em que eu fico muito ansiosa chateada com alguma coisa acabo descontando na comida então eu ganhei peso comecei a me sentir desconfortável de gravar vídeos eu percebi que além de muitas coisas que me fizeram perder a espontaneidade que eu vou contar aqui a partir desse vídeo o fato de ter ganhado peso também me colocou numa posição de vulnerabilidade de falta de conforto com a imagem que eu via refletida ali né na câmera eu sinto que muitas vezes a mensagem ficava em segundo plano e o que tava em primeiro plano era minha vontade de parecer bem na câmera não ler comentários como sempre acontecem né é ai nossa você engordou nossa como você tá diferente o nosso tá com cara de cansada esses comentários eles começaram a mexer muito comigo e talvez seja importante colocar que eu acho que o nascimento do dante tudo isso que eu vivi durante esses primeiros meses de vida dele na verdade apenas reforçaram e colocaram uma lupa de aumento colocaram um peso muito maior em algumas coisas que eu já vinha vivendo ao longo dos últimos anos desde que eu comecei a usar a internet como uma ferramenta de conexão com outras pessoas eu comecei nesse processo de partilhar o que eu sentia através das redes sociais num momento de grande reinvenção da minha vida lá no comecinho da década passada esse canal aqui no youtube e depois as redes elas não vieram como uma intenção de já eu quero trabalhar com internet então eu vou usar a internet para construir uma audiência para construir uma figura de autoridade para construir um produto digital para viver de internet e para trabalhar de casa na verdade a minha história ela foi muito ao contrário porque quando surgiu o meu primeiro produto digital que foi o portal despertar que até hoje é o meu trabalho principal eu já tinha uma credibilidade muito grande na internet já tava há quatro anos compartilhando as minhas experiências as minhas reflexões eu sinto que o impacto que essa pressão que muitos influenciadores digitais hoje falam sobre quando eu tô falando aqui eu tô falando com uma câmera eu tô sozinha dentro do meu escritório mas em compensação essa mensagem alcançar milhares de pessoas são milhares de julgamentos são milhares de opiniões diferentes sobre aquilo que você vive são milhares de versões da sua própria vida que são estabelecidas a partir da sua fala ou daquilo que você tá compartilhando algumas pessoas podem pensar poxa mas se você já tava acostumada com isso então deveria ter sido mais fácil para você essa foi uma visão que eu tive de mim mesma durante muito tempo uma visão de certa forma arrogante de que a pressão que eu vivia no sentido da opinião das pessoas a respeito da minha vida no sentido de um feedback travestido de crítica uma opinião que vem camuflada de julgamento tudo isso eu já enfrentava de alguma forma mas a partir do momento em que eu comecei a precisar que essa audiência me aprovasse porque essa era a única forma de eu vender os meus produtos de eu vender os meus cursos isso saiu do lugar de uma partilha espontânea e eu comecei a me ver obrigada a adotar determinadas estratégias e determinadas linguagens e determinados gatilhos mentais porque agora as redes sociais elas não eram mais apenas caminho através do qual eu compartilhava os meus processos e eu me ouvia falando e eu crescia com os meus próprios pensamentos elas passaram a ser uma finalidade em si então eu não tava mais aqui no youtube gravando um vídeo porque eu me senti inspirada com alguma coisa da minha vida mas eu tava no youtube caçando assunto muitas vezes sem inspiração mas porque eu tinha uma meta de postar um vídeo por semana porque é isso que mostra que o meu canal cresce eu via outras pessoas é que começaram depois de mim virando uma referência muito forte nas suas áreas de atuação através das redes sociais e do canal do youtube também quando não tinha a inspiração porque eu tinha dormido duas horas naquela noite porque o meu filho tinha acordado 30 vezes pra mamar eu tava me sentindo muito deprimida porque o remédio que eu tava tomando não tava fazendo efeito pra baixar minha pressão ou porque eu tava completamente fora da casinha por não saber lidar com o comportamento do Gael depois que o Dante nasceu uma sensação de saudades de mim mesma ao mesmo tempo em que essa saudade de mim mesma vinha carregada de culpa porque isso significava de alguma forma rejeitar o meu filho que tinha acabado de chegar e ainda assim eu tinha que vir pra câmera gravar um vídeo pra marcar território porque senão outra pessoa vai crescer mais do que eu eu tenho muita dificuldade sabe de ser a blogueirinha né eu sou aquela pessoa que sou procurada pra fazer uma ação de marketing pra uma marca de chá puta que legal então eu vou ganhar dinheiro promovendo algo que realmente faz sentido pra mim e na hora que eu recebo a embalagem uma caixa com 300 sachês com esses sachês embalados individualmente em plástico eu sou essa pessoa que vira e fala cara eu não quero ganhar dinheiro pra promover uma marca de chá que é muito legal mas que quando as pessoas comprarem esse chá elas vão jogar 300 embalagens individuais de plástico no lixo eu não acredito nisso então acredito eu que eu acabei perdendo o bonde em algum momento de fazer as minhas redes crescerem porque eu não sou aquela pessoa que vou deixar o meu filho chorando pra gravar um vídeo eu não sou aquela pessoa que lança uma pergunta no stories do instagram eu não vou deixar de me alimentar bem eu não vou deixar de fazer a minha atividade física apenas porque eu tô à beira de um lançamento apenas porque eu tô precisando movimentar a minha audiência porque daqui a x tempo eu vou vender alguma coisa e esse período em que eu fiquei afastada e eu fui pra terapia e às vezes duas vezes por dia na terapia foi um momento muito de entender qual era a minha verdadeira vontade o que eu quero fazer profissionalmente eu quero ficar gravando vídeos superficiais como uma estratégia para conseguir seguidor para lá na frente vender um curso ou eu quero de repente me resguardar um pouco mais eu quero entender qual é a minha ambição profissional nesse momento o que eu tenho vontade de criar eu tava sentindo muita falta de aprofundar o processo das pessoas e eu sabia que não ia ser aqui no youtube que eu ia fazer isso e eu gastei praticamente o último ano da minha vida me reinventando eu vi uma postagem esses dias falando assim que não existe nada mais forte do que uma mulher que foi destruída e que se reergueu e se reconstruiu que não existe nada mais forte nada mais poderoso nada mais potente do que isso e é isso o que eu me sinto sendo neste momento da minha vida eu sinto que finalmente eu consegui entender qual é o papel da internet na minha vida que estrategicamente falando é importante que eu permaneça por aqui mas eu também entendo que para mim a saúde mental é importante que eu me alimente bem é importante que eu faça minha atividade física todos os dias é importante que a partir do momento em que o Gael chega em casa eu não pegue mais no celular eu consigo ir dormir à noite com a minha cabeça no travesseiro tranquilamente se eu de repente tiver deixado a casa uma zona ou se eu não tiver escrito o texto pro blog que eu disse que eu queria escrever ou se de repente eu fiquei de entregar alguma coisa de trabalho e acabei deixando pra lá eu consigo dormir tranquilamente o que faz com que o meu estado interno seja muito negativo na hora de dormir é pensar que eu perdi a paciência com meu filho é pensar que eu estou descontando as minhas frustrações na comida é pensar que eu posso estar com um problema de saúde porque passei os últimos dois meses tomando mais de uma garrafa de café por dia e ter uma endoscopia marcada no dia seguinte morrendo de medo de dar alguma coisa ali morrendo de medo de ter um problema sério de saúde porque eu priorizei gravar vídeo, fazer postagem, lançar curso, ganhar dinheiro eu volto aqui nesse vídeo pra vocês com muitas coisas pra partilhar mas é desse lugar que eu quero que vocês me recebam e eu entendo se existirem pessoas que me acompanham e que falam puta, essa não é a Flávia por quem eu me apaixonei tô tendo uma renovação muito grande de seguidores no Instagram é muito engraçado porque eu percebo que as pessoas gostam de mim e não gostam de mim pelos mesmos motivos então na terapia, que tem sido um trabalho muito profundo e muito intenso pra mim eu tenho me dedicado a descobrir o que me faz bem e qual é a frequência ideal pra mim de fazer as coisas sem que isso represente uma dor na alma uma sensação de agonia uma sensação de falta de cuidado comigo e uma vontade de jogar tudo pro alto que eu já tive milhares de vezes vontade de deletar meu canal do YouTube apagar as minhas redes sociais e eu só não fiz isso porque graças a Deus eu sou muito bem assessorada por família e amigos que me dão todo o apoio e vocês sabem quem vocês são gratidão eu vou parando esse vídeo por aqui tenho alguns outros aqui na manga pra gravar pra compartilhar um pouco mais de todos esses processos que eu vivi trazer alguns ensinamentos que vieram pra mim e que talvez possam te ajudar na sua vida esse vídeo é mais como uma olha pessoal, tô viva tô passando por aqui tenho vontade de voltar fiquem por aí me acompanhando que em breve tem mais novidades deixa aqui os seus comentários também dizendo o que que você sentiu assistindo esse vídeo e principalmente se a sua vibe tá alinhada a minha nesse momento da sua vida porque eu sinto que mais do que nunca é hora da gente se nutrir daquilo que faz bem pra gente e pra isso a gente precisa identificar o que que faz bem e o que que não faz voltar aqui pra vocês através desse vídeo é algo que tá enchendo meu coração de alegria e eu espero que você também tenha ficado contente com esse nosso encontro um grande beijo a gente se vê muito em breve namastê tchau tchau tchau